E aí, ó, 3, 2, 1, hein? Bela, bela da craft! Fala, galera do YouTube! Aqui é falar que vocês são bosta gamers! Como assim tá bugado? Como assim tá bugado? Não, não, sai daí! Ei, tá bugado! Ai, já tá gravando! Pausa, pausa! Bela, bela da craft! Opa, não! Pausa! É assim, não fala, galera! Bela, bela da craft! O Lorde, o titan, pelas redondezas! Galera, eu sou amigo aqui do Hanar! E eu tô gravando no meu celular porque ele é um merda! Não, calma! Tá, tá bom! Vai, faz isso aí, entra aí! Fala, galera do Beca, bela da craft! Eu sou o Hanarogamer, tira a mais um vídeo do canal! E hoje estamos com o Minecraft online aqui com a minha galera, meus amigos! Fala aí, galera! Por que que você pegou o bloco? Seu maldito! Ô, fala aí, Dre! Ih, e aí, pessoal? Fala aí, Jeff! Tudo bem! O Jefferson não tá! Você é merda! Vai! Não, ó, galera! Olha aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, vai disputar um trem bruto aqui no Sobrevivência! Um PVP de merda! Um PVP de merda! E a gente tá separado em 3, 2, 1, valendo! Ah, tá! Eu saí! Falou pra mim! Você saiu? Por quê? Que coisa burra, cara! Que coisa burra! Eu vou ir pro meu canto, vou fazer minhas coisas! Eu vou embora! Porque eu estou indo embora! Agora, cada um tem três vidas, né? Não! Sim! Ou é morreu, saiu! É o quê? Hardcore? É, é hardcore! Bora fazer hardcore? Bora! Então tá, tá feito! Você já tá gravando, né? Eu tô gravando! Então! Porque... Que pergunta idiota! Que pergunta idiota, né? Tipo, a gente tá gravando aqui, o cara até... Cara, isso vai em rede nacional, YouTube! Em YouTube, sabe? Brasil! Brasil! Ih, Billy! Entrou de novo! Eu tô indo te matar! Pera um pouco! Ih, tem gente na porta! Tem gente na porta! Vai trabalhar com a gravação! Eita, meus blocos sumiu! Ah, peguei! Parei com ele! Isso é mesmo! Nós gravando, e o cara dando risco! É, então! Tipo, ô galera, desculpa, tá? Me desculpa, eu sou assim! Eu tenho problemas! Me aceitem! É mental! É mental! Chega! Cara, eu tô vendo uma pessoa aqui! Acho que ela vai me matar! Sério? É um pressentimento, eu não sei lá! Que pessoa? Onde você está? Onde você está, Ranadiel? Para, para! Para, cara! Ah, é o Billy! Para, para! Ainda bem que não sou eu! Porque esse de cara sou eu! Para mim tem visão de Rafael! Ah, que coisa! Esse celular é bugado! Isso aí! Em visão de Rafael! É! Que um dia será o administrador desse canal! Ah, será! Matei! Meu Deus, isso sumiu! Só tem sticks! Eu só tenho sticks mesmo! Eu vou ter que subir! E subir! Olha mais baixo! Subir! 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 E você está reclamando que o celular é bugado! E eu tenho que subir! Estou jogando aqui no XP, né? E eu estou jogando no meu celular novo! Ê! Celular novo! É, esse aí não é celular! Por isso ele é bugado! Isso aí eu tenho celular! Ah, não chegou esse e tinha... Isso aí eu tenho celular! Vocês bem feitos! Bem feitos para vocês! Também ele é de uma pessoa! Não, eu não sou isso! Não, ô, você para! Não, chega disso! Chega! Eu já estou cansada disso! O que é isso? O cara está vendo pornô ali! Coisa feia! Ah, eu quero matar o filho! Vamos voltar lá para a parte! Ele é pro meter! Vamos matar a parte! Vamos matar esses filhos! Vem me matar então, viado! Estou retardado? Nossa, cara! O que é que leva uma pessoa Em seu... Em seu momento normal Fazer uma burrice dessa? Esse celular é retardado! Ah, não sei bem se é ele não, hein? Estou nervosa? Ai, ai! Não sei bem se é ele! Está sobicarregado! Você escutou? Você viu a minha mensagem? Não! BIT! Olha ali! Minha mensagem, Rana! Muita coisa sobre Deus! Muita coisa sobre Deus! Muita sabedoria para nós! Muita! Obrigada, senhor! Pô, quem foi o otário Que desiditou? Sou retardado! A mesma retardada que está falando! É ele! Não! Tardel for what? Por que você fala errado? Para de falar errado! Isso é fã! Galera, tem um carinha aqui Que ele não está jogando Ele está vendo por mim Ele não está fazendo Um quarto de vídeo Então, eu não sei porquê Ele é burro Será a minha? Será a minha ou a do Hanata? De quem será? Eu acho um nick aqui Cara, não sei... Você viu um nick? Não sei porquê que eu fiz um... Não, não... Não sei porquê que eu fiz um botão Oxe! Qual que é a diferença? De nick? De nick é um nome Como eu estou tão pobre Cara, eu estou vendo um monte de trocinho branco Mas eu não acho nenhum Como eu estou tão pobre Eu vou levar essa carta que tem que ver pra mim Nossa! Tipo, ele pega e entra e sai Entra e sai Entra e sai Entra e faz bem Você vai apanhar, Hanario Falou, pornozeiro Tchau, porno... Galera, pra quem quer saber Quem é o punheteiro aqui É o Jefferson Amigo do meu irmão Isso Que é o Hanario Gamer Isso, o Hanario tem... Se inscreva no meu canal pra ajudar Se inscreva no meu Quando eu tiver um... Porque é o celular Que não seja bosta Que nem esse que você está Se o celular não é meu, tá? Mas é melhor do que o celular Ele saiu também Ai, meu Deus do céu Eu não consigo subir Eu sou noob Eu estou saindo Eu estou saindo Sabe o que eu estou saindo? Porque esse celular é alagado Não é alagado Entendeu? Ah, achei o Hanario É o Hanario É o Hanario E morreu E morreu Ele só tem pão Aqui, ó E morreu De novo Filha da mãe Matou Eu não Faz um tempão Sim, ó Cara, não Volta por fora Cara, ele morreu Faz um tempão Já é tipo Eu estou andando pelo mapa Ah, esse é um abogado Ah, vá Vou fazer uma cama Para mim Não entendo por que fazer cama Foi gostoso Era sua carne Gostoso Tá escorrendo Eita, minha bateria já está frutada Então vem me matar Vem me matar aqui Se tu é homem Eu estou andando pelo mapa Nossa, tipo Abali Everless E morreu Tive três anos Ó, você percebeu Que a gente matou Uma A gente matou O Hanario E o Dre Depois de um tempão Ele foi dizer Ai, eu morri Tipo, daí a gente pensa O cara é assassino Galera, denunciei o Hanario Gamer Pois, daí vocês passam para mim o canal E assim, todos seremos felizes E eu não estruparei ninguém Que? Pra que ser isso? Olha, galera Tem um monte de gente aqui Galera, pra quem não sabe Quem é o Rafael É eu É mesmo? Vai que eles não sabiam Vai que eles não Eu achava que era eu Não, você é o Hanario Depois de uma dessa É bom, fica mesmo Senão você morre Que? Você já falou ruim, então? Meu Deus, eu não entendi O que que ele falou? O que que ele falou? Ele falou palavras Palavras Apenas Palavras Palavras Pequenas Palavras Ao vento Palavras 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 eu sou cantor palavras momentos ando por... é treta é treta não tem zumbi aqui oh cara como assim não dá pra queimar ferro isso é contra as leis como assim eu sou bugado ninguém tá conseguindo queimar ferro não faz um código aí ele ativa as ovelhas que eu quero te suprar venha para o meu lado de bota eu irei te suprar com o boto pare de correr a galinha está com mais não para eu estou... não não lê a frase que eu mandei lê a frase que eu mandei lê a frase que eu mandei porque eu não estou falando de nada eu quero queimar ferro lê a frase que eu mandei lê a frase que eu mandei lê a frase que eu mandei por favor lê a frase que eu mandei não lê a frase que eu mandei nick dick dick down vai a merda filha do maelho um lobo um lobo Então tá Amanhã Amanhã Eu não Tá bom, chega Ninguém quer saber Fica vendo Fica vendo Fica vendo Nossa, olha o que tem aqui Vílio tentou nadar na lava Ih, tem um creeper Não sei Não sei, não quero saber A espada Não, ainda não Eu acho que o vídeo já acabou Olha aqui Olha aqui Que apareceu Bom, galera Eu Então, falou Deixa eu ver Está em execução Ah, tá Está em execução É isso aí, galera Galera, a gente vai terminar o vídeo Porque É E depois a gente se encontra No próximo vídeo Que a gente vai gravar agora Eu e o Haná A gente vai estar PVP bruto A gente vai encantar coisa no criativo Vai ferrar no criativo E a gente grava o PVP bruto Tá bom? Tá bom? Tchau 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 Tchau